Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Agradeço muito, agradeço à minha equipa. Trabalhamos para tal. Durante a semana trabalhamos para revirar o que foi o jogo da primeira volta. Para revirar o jogo que foi a primeira volta. E conseguimos aproveitar as oportunidades que tivemos logo na primeira parte. E deu o resultado que deu. Agradeço e dedico esse prêmio ao meu pai que está lá em cima na esbancada. Até que o prêmio darei mesmo a ele. Não tem como, agradeço muito. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.